Eu concordo com o Juca que o São Paulo, embora tenha perdido diante de 50 mil e o Rogério vai carregar essa pecha, foi ele o técnico da derrota do jogo do Fair Play em 2017. O Corinthians, aliás, abre 2x0 também lá em 2017. E agora também o Rogério técnico. O time do São Paulo, que mudou completamente, foi o time grande do Brasil que mais trocou os jogadores, trocou de sistema, trocou tudo. O time do São Paulo fez bons jogos nessa temporada até agora. Melhores jogos do que o Corinthians, por exemplo, do que o Santos nem se fala. E até melhores jogos no estadual do que o Palmeiras. Mas aí que tá, o time cada vez mais afeição do Rogério é também o time que tem menos jogadores decisivos. Quando se anunciou que o São Paulo, em 2023, seria mais jovem, mais físico, mais fortaleza, entre aspas, tá no pacote que não vai ter craque pra decidir o jogo. Não tá. O São Paulo é um dos poucos jogadores decisivos do São Paulo na temporada passada. O Patrick era um dos jogadores mais decisivos. Se não, ou mais, foi pro Atlético. Então, ou o São Paulo tem uma atuação coletiva muito boa, ou ele não vai ganhar jogos importantes. E aí, foi o que não aconteceu no domingo. As falhas defensivas dos dois primeiros gols, sobretudo do segundo, que o primeiro gol foi uma jogada bem construída pelo Corinthians, com um passe muito bonito do Renato Augusto, mas a falha do segundo gol enterra o jogo. Você virar 2x0 num clássico é... Então, se o São Paulo, num jogo grande, falhar, ele não vai ter capacidade técnica de reverter, porque ele não tem jogador pra isso. Então, aí, nesse aspecto, pra gente fazer as comparações, o São Paulo vai perseguir um modelo mais palmeiras, de ser um time mais coletivo, do que um modelo Flamengo, que é mais o time do Corinthians, guardando, evidentemente, todas as proporções do mundo. Mas um time com mais jogadores decisivos. Assim como a Vitória teve peso 20 pro Lázaro, a derrota vai ter peso pro Rogério. Aí saem aquelas coisas, tipo, ah, o planejamento muito estrangeiro, falta não sei o quê, e não sei o quê lá, o lateral direito, os três machucam, o departamento médico não recupera. Tudo isso faz parte. Mesmo que estejamos ainda numa etapa muito precoce da temporada, toda derrota em jogo grande traz sequelas. Não tem essa conversa. O Renato tá ali de vermelho, ele vai falar depois no segundo bloco, teve sequela no Flamengo. Você acha que tomar quatro gols no Palmeiras tá tudo bem? Beleza? Não tá tudo bem. Então, eu acho que resta saber se nessa longa semana agora de intervalo, no Paulo, no Paulistas temos a parada dessa semana. Essa longa semana, até o jogo do Santo André, que faz, por exemplo, uma companhia melhor que a do São Paulo, o São Paulo vai ter simplesmente assimilado a derrota e insistido no modelo que começa a dar alguns bons sinais. O sinal positivo do São Paulo na temporada é que o time tem um elenco, tem alguns jogadores interessantes para formar um conjunto forte para a temporada toda. Não para brigar pela Libertadores, que ele nem tá. Não para brigar pelo título brasileiro, não me parece ser o caso. Talvez nem pela Copa do Brasil, mas para fazer uma temporada mais consistente que a temporada passada. 하나� das três 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 dos três 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 sete-se o delicado aquele des Jeremy tom chaimata e a horizontal com outro lado direito. Então o regalo deixa passar либо